Fala, CryptoTraders! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai ver as duas moedas que estão esquecidas, que ninguém fala sobre elas e que podem dar excelentes resultados ainda esse ano. Então, acompanhando já o Bitcoin, a gente rejeitou da média de 12 períodos, lá nos 45 mil, conforme falamos nos últimos vídeos, que seria um excelente ponto de resistência. O RSI do 4 horas estava extremamente alto, agora começando uma correção. O 4 horas, nesse momento, está buscando para uma base de preço superior à base de preço anterior. Então, o nosso ponto de suporte é 41 mil dólares, qualquer coisa acima disso é um fundo ascendente. E aí, a partir desse ponto, a gente tem que ver se vamos formar um topo descendente e pivô de baixa. Isso significaria que o diário começaria a corrigir também, buscar um fundo ascendente no diário. Temos a média de 12,26 cruzando positivamente para o diário. Olha só, esse cruzamento positivo e cruzamento negativo, olha só, cruzou negativo, caiu muito. Cruzou positivo, subiu muito. Caiu negativo, teve correção. Cruzou positivamente, teve continuidade alta. Então, já começa a dizer mais ou menos o que a gente pode esperar do Bitcoin para as próximas semanas. Mas, enquanto isso, a gente tem que buscar uma base de preço no diário também. E seria o momento, se você está de fora, se você não comprou nada, se você tem aquele dinheiro que você não botou em cripto e se arrependeu e quer botar, o fundo ascendente do diário ou o fundo ascendente do semanal será o seu momento. Então, o fundo ascendente do diário geralmente ocorre quando uma hora está em sobrevenda, uma hora está quase em sobrevenda, aqui daria um repique para um trade. E se a gente formasse o pivô de baixa no tempo gráfico de 4 horas, eu aguardaria um fundo ascendente no semanal contra o fundo anterior. Então, temos algumas possibilidades para o mundo cripto, mas a correção está acontecendo. Se eu quiser olhar mais a curto prazo, sempre temos vários estilos de trade. Isso aqui, batendo o olho, é uma cunha descendente. É um padrão gráfico que geralmente rompe para cima. Quando isso aqui acontecer, olha só como é uma escadinha todos os tempos gráficos. Olha só, cunha descendente, muito nítida ela estampada. Lembrando que hoje, mais cedo, eu fiz um vídeo exclusivo para membros. Então, se você for membro do canal, clicando aqui no Seja Membro, você vai receber conteúdos exclusivos e se antecipar de certos movimentos e que pode ser muito lucrativo você ter a informação antes. Então, clica ali, vai no Seja Membro, participe também. E agora temos essa cunha descendente. A partir do momento que isso aqui romper para cima, uma cunha descendente geralmente rompe para cima, a partir desse momento você vai dar o zoom out e aí você vai observar pelo tempo gráfico de 4 horas. Quando a cunha romper para cima, significa o quê? Estabelecemos a base de preço no tempo gráfico de 4 horas superior à base de preço anterior. E aí é só a gente ver aquele lance lá. Vai formar um topo descendente e pivô de baixa ou vai ter continuidade alta nesse momento? Eu vou me interessar por comprar ativos para um day trade, para um swing trade, numa hora em sobrevenda. Uma hora em sobrevenda vai ser um ponto aonde eu vou pensar em adicionar posições ou então brincar nessas cunhas, né? Ah, tem uma cunha, a gente perdeu o suporte, está perto do próximo da base da cunha. Vale a pena comprar, esperar um repique, tentar um rompimento para ganhar alguns porcentos aí, um tradezinho de um scalp, um day trade, algo mais rápido. Então tem trade para todos os gostos. Quem quer ser mais conservador vai esperar. Quem quer montar posições de hold vai esperar o fundo ascendente do semanal. Olha só, posições de hold será no fundo ascendente do semanal ou então no fundo ascendente do tempo gráfico de um dia. No fundo ascendente pode adicionar posições de hold também. Então temos para todos os gostos. E as duas moedas que eu estou muito de olho, a gente falou delas. XRP teve grande continuidade de alta, a gente ficou muito extremo no tempo gráfico de 4 horas. Olha só, o RSI do 4 horas bateu em 96. Desde o nosso último vídeo, XRP chegou a valorizar 30% em uma única movimentação de alta. Fazendo o quê? Fazendo o nosso padrão de equilíbrio no tempo gráfico mensal. Topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente. Agora indo em busca de um topo descendente. Por isso que eu falo que XRP pode ter uma boa valorização. Porque a partir de agora ela pode chegar a 1,1,20. Mas dentro desse padrão de equilíbrio aqui, pode continuar apertando e depois tendo rompimento para cima. E será bem lucrativo essa movimentação. Então adicionei posições em XRP. Estou esperando uma correçãozinha um pouco maior no tempo gráfico diário. A gente vir formar uma base de preço para adicionar ainda mais posições para médio, longo prazo em XRP. E a outra moeda é Litecoin. Litecoin tendo uma boa movimentação. A gente bateu 142 os nossos primeiros vídeos depois dessa queda. Falando sobre Litecoin e o padrão LTC-BTC foi na casa dos 115 dólares. Já tivemos um excelente repique. E o gráfico mais importante para mim de 2022, o gráfico que eu vou mais observar, que eu vou observar muito de perto. Porque esse ano é o ano do rompimento dele. Seja para cima ou seja para baixo. É LTC-BTC. LTC-BTC a gente está numa cunha descendente do tempo gráfico semanal. Olha como a gente vai apertando. Tocamos lá no topo da cunha. Rejeitou e agora continuamos dentro dela. A gente tem mais uma, duas, três semanas no máximo para a gente ver um pico de explosão em LTC-BTC. Seja para cima ou seja para baixo. Lembrando que apesar de ser um padrão que geralmente rompe para cima, a gente também pode ver um rompimento para baixo. No mundo do trade é assim. A gente pode ir para todos os lados. Portanto, faça o seu gerenciamento. Mas caso esse rompimento seja para cima, a gente vai conseguir ver boas valorizações na nossa Litecoin, que é uma moeda que está esquecida no tempo. A gente, desde 2017, a gente vem perdendo valor contra o Bitcoin. É uma moeda que está esquecida no tempo. Assim como o XRP. XRP, quando começou lá o lance com a CVM americana, a SEC, as pessoas não observam mais por XRP, param de acompanhar. Ah, essa moeda já foi, essa moeda acabou, essa moeda não vai para frente. Eu, por falar assim, eu não gosto tanto do projeto de XRP, mas tem uma grande possibilidade observando graficamente e o momento que a moeda está agora. Então, portanto, eu acredito que sejam duas moedas que podem dar bons lucros aí em 2022. Vale a pena a gente acompanhar de perto. Não é para você pegar todo o seu dinheiro, pegar todo o seu capital e jogar nessas moedas ou alavancar nesses movimentos, porque você pode ser liquidado. Mas é para você observar de perto, pegar um capitalzinho que está em alguma outra moeda, botar um pouquinho ali, ficar acompanhando, porque com certeza essas moedas podem dar excelentes valorizações ainda para o ano de 2022. Então, vamos acompanhar muito de perto essas moedas XRP e LTC, que podem dar bons frutos. Se você quer comprar para posições de hold, aguarda fundo ascendente do semanal, aguarda fundo ascendente do diário. Lembrando que o Seja Membro está aberto para conteúdos exclusivos. Vamos ter lives exclusivas para os membros aqui do canal do YouTube. Só você clicar aqui e se inscreva no canal Rumo aos 100 mil. Lembrando que amanhã, às 19 horas, temos a Super Live do Pix. A live onde eu vou disponibilizar um Pix de R$500. E se você for membro do canal ou do Grupo dos Tubarões, eu dobro o Pix. Na última semana, o Rodrigo levou mil para casa. Ele era membro aqui do canal do YouTube. Ele levou mil para casa depois de assistir a live. E, segundo ele, já conseguiu dobrar esse valor nessa semana aí, acompanhando os trades lá. Então, muito obrigado por assistir. Até a próxima, esmaga esse like. E até amanhã.